Léo Mi, tão me chamando de maluco Mr. Luke, tão me chamando também Sabe por quê? Eu sou maluco por Jesus Ah, tão me chamando de maluco Ah, porque agora eu sou de Deus Ah, não me preocupo com esse mundo Não tenho culpa se você ainda não converteu Ah, tão me chamando de maluco Ah, porque agora eu sou de Deus Ah, não me preocupo com esse mundo Não tenho culpa se você ainda não converteu Ninguém acredita que eu nasci de novo O velho homem não existe mais Deixei o pecado, fui regenerado Encontrei o amor, encontrei a paz Me chamam de louco, maluco pirado Mas mesmo assim eu vou prosseguir Ninguém foi mais louco do que Jesus Cristo Que morreu na cruz por você e por mim Ah, tão me chamando de maluco Ah, porque agora eu sou de Deus Ah, não me preocupo com esse mundo Não tenho culpa se você ainda não converteu Ah, tão me chamando de maluco Ah, porque agora eu sou de Deus Ah, não me preocupo com esse mundo Não tenho culpa se você ainda não converteu Ninguém acredita que eu nasci de novo O velho homem não existe mais Deixei o pecado, fui regenerado Encontrei o amor, encontrei a paz Me chamam de louco, maluco pirado Mas mesmo assim eu vou prosseguir Mas mesmo assim eu vou prosseguir Ninguém foi mais louco do que Jesus Cristo Que morreu na cruz por você e por mim É isso aí, Mr. Luke Deixa eu chamar Pois ela é o mim Eu me importo de maluco Vai ganhar os maloca Então vamos embora Bora 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 Bora